E aí, Thiagão! Pescador profissa! Olha que tem outro peixe aqui, ó. Tem outro na minha aqui também. Olha, o Thiagão pegou um grande aqui, ó. E aí, Thiagão, hein? Olha! Isso é grande, hein? Olha, o Thiagão chega lá no pacuinho, Thiagão. Não fraco não, hein? Eita! Tá bom, aqui é peça que solta mesmo. Já caiu, não deu nem trabalho pra tirar. Tem um outro aqui, galera, ó. Na minha agora aqui também. Ah, escapou também, ó. Que beleza! Então, peça que solta é assim. Tá, né, gordinha? Tamo aí. Tem um bom retrato aqui, ó. Eu quero ele. Galera, lá. Thalita Videos tá aqui também, ó. É! É aquele frasão, ó. É nóis! A cadeia de coco tá lá fora, lá, lá. Isso aí. Ai! E aí, ó.